E aí senhor rapaziada Banjo da Marquês lançamento aí Vai tocar aqui, vai lá Musiquinha da novela aí Tá pegando as notas aí Banjo Dourado da Marquês aí Você pode comprar esse band aqui No meu site www.emersondesamusic.com.br Musiquinha de sorriso maroto Musiquinha fazendo sucesso na novela aí Como que é a novela aí mesmo? Avenida Brasil Tô vendo a Avenida Brasil Quatro notinhas aí Si bemol Fó maior Sol maior Pode ser o Mi bemol aí, beleza? Quatro notinhas pra você tá comprando esse banjo aí Só entrar no meu site lá www.emersondesamusic.com.br Musiquinha de sorriso maroto Musiquinha de sorriso maroto Musiquinha de sorriso maroto